Olá, galerinha do bem! Siloá, estou com você aqui hoje no Goiás Bem no Enem, que é um projeto que o governo de Goiás, a Seduc e a Superintendência de Ensino Médio preparou para você que quer se dar bem no Enem em 2020. A prática da leitura é indispensável para se dar bem no Enem. As questões costumam ter textos longos e se você tem o hábito de ler, conseguirá interpretá-las com mais facilidade e agilidade. Algumas questões apresentam assuntos do nosso cotidiano e a prova de redação sempre traz temas da atualidade. Portanto, fique ligado nos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Leia jornais, revista, acompanhe os noticiários. Tenha a mente aberta, procure ter opiniões diferentes das suas sobre assuntos polêmicos. Isso pode ajudá-lo a apresentar melhor o seu ponto de vista. Como você já sabe, todas as segundas-feiras damos dicas de obras literárias dos clássicos brasileiros. Hoje, vamos de Iracema, de José de Alencar. O autor, José de Alencar. A escola literária, primeira geração romancista brasileira, o indianismo. Características desta obra, nacionalismo, exaltação da natureza, religiosidade cristã e sentimentalismo exagerar. O tema principal, o livro narra a história de um amor impossível, o amor da Índia Iracema com o colonizador português Martim. O filho deles, Moacir, é a representação da origem do povo cearense. A linguagem é difícil, repleta de metáforas, boa para enriquecer o seu vocabulário. O livro Iracema apresenta a história de amor da virgem dos lábios de mel, Iracema. E o primeiro colonizador português do Ceará, o Martim, que é um guerreiro branco e amigo dos pitiguaras, índios do litoral. Martim se perde na mata e é encontrado por Iracema, que o acolhe ao perceber que ele não é nenhum inimigo. Surge, então, o amor repentino entre Iracema e Martim. Iracema foi publicado em 1865 e é considerado um dos maiores romances da literatura brasileira. Até a próxima e boas leituras!